Lembra quando a gente conheceu Ouvindo Jorge e Matheus Eu sosseguei, naquele dia eu mordei Eu mudei de status, eu mudei de vida Eu deixei a balada, eu larguei as pingas Pra virar homem de família Pra ser o homem da sua vida Pelo amor de Deus Toca aquela do Jorge e Matheus Lembra quando a gente conheceu Lembra quando o nosso amor nasceu Pelo amor de Deus Toca aquela do Jorge e Matheus Lembra quando a gente conheceu Lembra quando o nosso amor nasceu Pelo amor de Deus Sucesso, bebê!